Música Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal do Anson Channel Atenção pro canal Universe Mode aqui no SmackDown Então tá aí Sami Zayn numa Triple Trem Match Música 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 E como oponente, um dos oponentes da Showoff, The Zygman Dolph Ziggler O Ziggler tentou se classificar pro Elimination Chamber Match valendo o cinturão intercontinental Mas não conseguiu e hoje ele tá nessa Triple Trem Match Abrindo o SmackDown Música 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 E como terceiro e último participante dessa Match, The Big Show Música 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 Agora ele que está jogando o show na proteção Jogando de volta no ring Todos esses três querem o cinturão intercontinental Que é a cara do SmackDown Os três fazem parte do roster do SmackDown, obviamente Vamos para cá Sem contagem, sem contagem Nossa, pesadão o Big Show ali Vem para cá, Semizem Vem para cá, querido Levantou o sem Oh, look at that Jogando ali para trás no Gorilla Place E agora, oh, Famouser Em cima do Big Show Girou ali Vem para cá, Ziggler Está muito folgado, Ziggler Está muito folgado Vai para a proteção, vai E você? Não, queria bater no Ziggler Mas, from behind, Semizem Puxando a cabeça do show Jogando seu corpo contra o chão ali Para, sai daqui Sai daqui Eita, porra Olha o Ziggler Olha o Ziggler O que ele vai fazer? Nada, né? Pelo visto, não Colocou no ring Colocou no ring Mas o Big Show já se recompôs ali O que vocês querem, hein? Vai tomar um Spear Tomou o Spear Vai, vai, vai Vai para a contagem Ziggler não faz nada Ah, come on, Semizem Come on, look at that Neckbreaker by Semizem Ganhou a signatura ali Mas o Ziggler já foi para cima do show Que está com o Fincher ali Tem que tomar cuidado com o KO Punch I think that really hurt his arm Agora Zane Não, sai Vai embora Oh, KO Punch Look at Semizem Blue Thunder, bomb Em cima do Big Show One Two E no Doc Ziggler salvou ali Come on Oh, look at that Tem o Toeback Breaker Não deu certo, Ziggler Deixa os dois ali se batendo Vamos lá, jogou ali Arm drive junto com o Neckbreaker Não, sai daqui Sai daqui Eu não fiz nada para você Vai bater no Zane Vai lá, vai lá galera Vamos lá Se batam aí Isso, tenta resolver o kick Sei lá Eu acho que é isso que ele vai tentar mesmo Ou não Ou vai, não sei Está confuso a situação Elbow to the back Ele perdeu a signatura O Fincher na verdade Olha só Olha só O que ele vai fazer ali O back superplex O KO Vai, 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 vai Vai, juiz One Two E no Como assim O que é que sou de um KO punch, meu querido? Isso não é possível Você sai daqui Você sai daqui o que foi, não, 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 para para, você vai tomar outro KO, filho o que o semizem vai fazer, pegou pela mãozinha o torneiro de nitida as cordas, não, para galera você ainda botou em ninguém, você tomou um KO, o que sou, não vai se fuder é para deixar puto qualquer um vamos lá, exploser suplex ó, você sai daqui, eu fiquei puto get up get up, KO vai, tá pagado, vai seu juiz 1, 2, and 3, the big show ones então tem a vitória de big show nessa triple 3 match muito foda então é isso, vamos para a nossa próxima luta aqui no Smackdown olha isso, não faz muito sentido isso, mas tudo bem eu vou controlar o the big guy nessa match aqui no Smackdown oh, tentou me reclose lá e não deu certo, o Mark já reverteu que viado a Mark, come on sacanagem isso, Ziggler no corner de right back estranho, muito estranho agora esse chute aí os dois se enfrentaram para classificar para o Elimination Chamber match do Smackdown, né, valendo o cinturão intercontinental o right back já está, o Ziggler não conseguiu entrar e agora toma essa barrigada aqui vamos lá o right back era para ter enfrentado o Mark no Smack, acho que no último Smackdown mas o All Spinebusters mas o Kane não deixou isso acontecer, né com aquele ataque furioso do mesmo e agora, look at that, the big guy big splash one no, Mark and one não vai perder assim com big splash é o Mark Henry, né mas mesmo assim look at that meu deus, você não vai fazer isso levantou o Mark powerbomb como isso é possível? eu não sei ah, ia dar uma reclose line já mas tudo bem, toma esse álbum get up get up, querido oh, the mid hook close line em cima do right back almost decapitated his opponent decapitated agora vai não, reverteu, look Mark com o right back no corner derrubou, não o que que você vai fazer, Mark? eu pensei que ele ia dar um salto ali não só deu um big splash da segunda corda vamos sair do ring aqui? meu deus e agora Mark oh, elbow drop big, big elbow drop sai vem pra cá, gordão oh, levantou Mark ah não, esse golpe dói quebra a cu vamos lá grandão vamos lá grandão cabeçada em cima de Mark Henry mais uma mais uma mais uma mais uma stay down vamos lá e agora nas pernas não Mark reverteu ali e agora levantou o right back não, big guy reverteu vem pra cá STO stay down, stay down, stay down vai tá bugado tá bugado tá bugado tá bugado mas deu na mesma no way out e money in the bank levantando Mark ali levantando Mark ali para um show shocked pra juiz 1 2 and 3 right back wins olha isso velho que estranho então tá aí a vitória de Ryback com uma grande assistência de Ziggler então é isso vamos para o nosso main event aqui do Smackdown então tá aí da social Outkast entrando no Rick right back do Ziggler WTF porque eles estão atacando o Heath Slater e o Kurtz Axel meu Deus acho que a gente não vai ter mais match e hoje no nosso main event do Smackdown with the Yes Man o campeão intercontinental Daniel Bryan em ação e hoje ele vai enfrentar da Prince Pretty Tyler Breeze e se o Breeze conseguir a vitória ele vai para o elimination match para enfrentar o Daniel Bryan e os outros adversários então vambora e como eu falei da Prince Pretty The Gorgeous Face Tyler Breeze que oportunidade de ouro para o Breeze que no Smackdown passada atacou o Daniel Bryan ele quer cinturão intercontinental deixou isso bem claro e hoje ele vai ter uma chance de provar que merece estar no Elimination Chamber match valendo o cinturão intercontinental então tá aí Tyler Breeze vs Daniel Bryan aqui no Smackdown no nosso main event da noite então tá aí Daniel Bryan vs Tyler Breeze eu quero muito controlar o Breeze eu quero muito ver onde essa rivalidade vai parar então para de controlar não faz isso controle vamos controlar o Breeze então vamos lá come on eu queria anunciar para vocês que no kickoff do Elimination Chamber a gente vai ter 3 matchs 3 matchs para determinar os outros 3 spots do Elimination Chamber match valendo o cinturão intercontinental o Breeze já começou com dropkick no peito de Bryan mais uma disputa ali agora é o Bryan que ganha ali come on come on jogando Breeze contra a lona não fez uma pressão não deixou o Breeze escapar mais uma vez não quer deixar o Breeze escapar precisa escapar fodeu complicou a situação e é isso que acontece Breeze from behind elbow nas costas de Bryan e agora jogando oh o Daniel contra a lona right hands na cara de Daniel Bryan o campeão intercontinental vamos lá deu meio que um empate ali mas Bryan deu um grab no Tyler Breeze o que ele ta pensando ali jogou voltou joelhada na barriga fazendo o Tyler Breeze dar uma girada sai daqui Luke Breeze dropkick na cara de Daniel Bryan com o Tyler Breeze muito habilidoso o former NXT Champion teve um dos reinados mais longos na NXT oh agora jogando as costas de Tyler de Daniel Bryan na lona vamos lá come on o Breeze que nunca teve seu rematch pelo cinturão do NXT mas agora ta focado no man roster ta focado no Daniel Bryan e focado no cinturão intercontinental back suplex não Tyler Breeze reverteu look at that girou ali pro DDT em cima do campeão Breeze dominando essa match The Gorgeous Face vamos lá Breeze come on não merda look at Daniel aplicando um suplex Daniel Bryan Superstar muito técnico muito habilidoso come on toma esse soco mas Breeze já se levantou a não uppercut by Daniel Bryan e agora Arm Dragon derrubando o futuro desafiante talvez agora focando no braço lembrando que no Elimination no Elimination Chamber a gente vai ter o Elimination Chamber Match valendo cinturão intercontinental Divas Match Divas não chega de falar Divas Women's Match valendo o cinturão das mulheres da WWE entre Paige e Natalya a gente vai ter o Open Challenge do New Day pelos cinturões cinturões de tag cinturões de duplas tag team titles e também a gente vai ter o Elimination Chamber Match valendo o cinturão máximo da WWE que o Miz vai defender contra vamos ver contra AJ Styles Seth Rollins Chris Jericho Kevin Owen Zack Ryder nossa tipo eu fui falando e o Daniel Bryan foi dando uns golpes ali e agora look at that não ele reverteu meu deus complicou vamos lá Breeze olha o Tyler Breeze escapou dessa poste nossa que bug que bug mas o Daniel Bryan conseguiu a signatura não mas o Breeze reverteu olha o Super Metal Kick em cima de Daniel Bryan vai ser juiz one oh Hulk Break ah juiz você podia não ter visto né ia ser legal mas ele viu e parou a contagem com a mão levantou o Daniel ali form to the face mais um jogou ali oh atomic drop em cima de Daniel Bryan the yes man vamos lá vem pra cá vem pra cá suplex fazendo a ponte pra contagem shoulders that one two you know Daniel Bryan two and a half come on Daniel não Daniel Bryan não desiste vai girar o Breeze ali girou pro neck breaker come on agora falando com o público ali falando que ela é linda demais pra tá aí e agora jogando Daniel Bryan contra a proteção ali come on you ugly jogou dentro do ring o Bryan elbow to the face subindo ali vai pra terceira corda Tyler Breeze o que ele tá preparando ali get up Bryan get up o missile drop kick nas costas de Daniel Bryan vai tentar a contagem vai que ele ganha sim vai seu juiz one two no Daniel Bryan two come on como eu falei Daniel Bryan não desiste fácil é o campeão intercontinental e a cara do Smackdown cinturão intercontinental é do Smackdown como da WWE Championship é do Roy ele vai tentar aquele superplex fora do ring será que vai conseguir Daniel Bryan o yes man oh my goodness olha o impacto disso velho nunca me canso de falar deve doer muito para ambos Daniel Bryan dá pra ver que ele reclama na hora que cai até na hora que ele levanta agora e o Breeze tá apagado bateu a cabeça bateu o corpo em si agora com o right hand Daniel Bryan mas o Breeze é que reverte foi e o Breeze vem vim ele bugou ele bugou German suplex por Daniel agora vamos voltar jogou no corner Daniel Bryan olha isso ele conseguiu conseguiu olha Daniel Bryan não Breeze o beauty shot beauty shot for the victory 1 2 Daniel Bryan 2.5 como assim como assim Bryan essa luta bem equilibrada com uma leve vantagem para Breeze quer sua oportunidade quer estar na Elimination Chamber Match se ele ganhar ele vai tentou o soco Daniel Bryan reverteu agora Bryan na segunda corda tornado DDT em cima de Breeze e vai para a segunda vai para a terceira corda vai provavelmente tentar o Headbutt oh oh e got o 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